Tu és bom em Teu amor, dura para sempre, majestoso é Senhor, Teu reinado é permanente. Com preciosos avais são Teus estatutos, a quem posso comparar o valor que tem Teu reino? Eu sou, santo é Teu nome, na terra ou no céu, não há outro assim. Eu sou, perfeita é Tua vontade, o Pai que está no céu, vem reinar em mim. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. És tão justo, meu Senhor, compassivo e paciente, como insoltáveis, ó Pai. São Teus juízos, quem primeiro Te deu, pra que Tu recompenses, eu sou. Eu sou, santo é Teu nome, na terra ou no céu, não há outro assim. Eu sou, perfeita é Tua vontade, o Pai que está no céu, vem reinar em mim. De Ti, por Ti, por Ti, para Ti, são todas as coisas. A Ti seja dada então, agora, eternamente, eu sou. Eu sou, santo é Teu nome, na terra ou no céu, não há outro assim. Eu sou, perfeita é Tua vontade, o Pai que está no céu, vem reinar em mim.